Para combater a verminose, o que eles fazem? Pegam duas colheres de sopa de folha de tabaco seca, fervem na água e dão para as ovelhas ou para as cabras tomarem. Esse extrato, eles chamaram de extrato de folha de tabaco. Eles estão dizendo que a quantidade que eles usam é para uma xícara de água, você ferve junto com duas colheres de tabaco. E aí, aparentemente, você usa, você dá essa xícara inteira para um animal, para uma cabra. Renato, eu sou o presidente de associação aqui no Município Timburanas e eu queria saber é de que forma a gente pode usar o NIM para combater pragas. Teram três tipos de receitas com o NIM. Uma delas é usar a casca da árvore do NIM com gengibre para as dores nas articulações de animais. Faz uma pasta e aplica com um pedaço de pano nos animais. Tomando cuidado, o Antônio já nos falou, com que o gengibre queima. Então, a quantidade de gengibre não pode ser muito grande. E também não pode ser por muito tempo. A segunda receita, eles usam folha de NIM misturada com meio litro de água para doenças de aftosa. Eles dão para as vacas que têm aftosa durante cinco dias, continuamente, uma vez por dia. Eles fazem mistura, então, novamente, meio litro de água, folhas de NIM trituradas nesse meio litro de água e dão para as vacas tomarem isso durante seis dias, continuamente, uma vez por dia. A terceira receita que eles deram foi para feridas dos animais. Eles curam as feridas com óleo de NIM. Pode misturar o óleo de NIM com cânfora. Não sei se vocês conhecem cânfora. Pode misturar também. É um anti-inflamatório fantástico. Eles colocam, dizem que a cura é rapidíssima com o óleo de NIM. Agora, como que faz o óleo de NIM? Eles quebram as sementes do NIM e colocam na água e cozinham. Da mesma forma como fazem com o óleo de NIM.